Música 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. E... ... 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 O que é o que é o que é o que é o que é? A primeira coisa que ele foi fazer a questão de mais um processo, em uma situação de ativar a maior coisa, mas não tem um problema de um problema, mas ele não tem um problema que a gente tem que decidir, a questão de uma situação em segurança, de uma situação, da gente que estávando, a gente que está dentro de uma situação de segurança. Então, o que é a questão da criação em relação a gente. Então, a gente está dizendo que é o que a gente tem o que o governo, com a família, E aí, vamos lá, vamos lá. A questão é que a gente não sabe que não tem que fazer. Outro exemplo é que se você vê que, quando a U.S. estávamos a estratégia de U.S. não tem mais nada mais nada mais nada. Então, a U.S. estávamos a estratégia de U.S. A U.S. estávamos a estratégia de U.S. ou a estratégia de U.S. estávamos a estratégia de U.S. E isso é muito importante. E aí Então, a questão é que os Estados Unidos não conseguem. O que é o que é? Obrigado por assistir So, não sei, não sei nada. o mais對不起 que as pessoas que devem dizer, isso vai ser um aumento de excesso, para ser um aumento de excesso para a UFSS que essas novas da lei, hoje eu falo em uma situação e a gente tem que negra medida, que em si não tem a ex ROGSS, o povo que deixa no trabalho na mesa, O que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 Obrigado.